Atenção Atenção E te levante o amigo E pode esconder 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 Um dia sobeiro na mão E levante a mão No cara inteiro beijou Vai até o chão Hoje eu tecneto aqui O dia nacional da farra e do beijo A lina de homem não chega de estourar Não quero mais ficar só dentro da pra pra Hoje é festa, aclaração E dá beijo na boca, sai do chão A lina de homem não chega de estourar Não quero mais ficar só dentro da pra pra Hoje é festa, aclaração, e dá beijo na boca, sai do chão E dá beijo na boca, sai do chão Pode estar aqui, não deixa pra ele É festa, aclaração, e dá beijo na boca Até cansar depois, para agatar E farra, eu vou curtir a noite Me divertir, e o mundo inteiro pode explodir Tira o pé, o pé, o pé, o pé, o pé, o pé Eu vou fechar, a lina de homem não chega de estourar Não quero mais ficar só dentro da pra pra Hoje é festa, aclaração, e dá beijo na boca Tira o pé, ó, pede, nem do chão E o mundo inteiro pode xarar Parra, irmão!